Lítica como ela é, com Kennedy Alencar. Salve Kennedy, boa noite pra você. Olá Nonato, boa noite pra você, pros ouvintes. Boa noite, Rosana Jatobar. Oi Kennedy, boa noite. Kennedy, vamos começar aqui com o assunto Marielle, já que você tem um bastidor a respeito desse tema, né? É, é uma informação sobre as linhas de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Nonato. A Polícia Civil do Rio trabalha com uma hipótese nova, a de envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro nesse caso. É um caso que está há 616 dias sem solução, né? O assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Gomes. Segundo essa linha de investigação, o Carlos Bolsonaro teria uma relação próxima com o Rony Lessa, que é um conhecido assassino profissional lá no Rio de Janeiro e que é acusado de ter disparado contra a Marielle e o Anderson. O Carlos Bolsonaro e a Marielle Franco tiveram uma discussão pública forte na Câmara Municipal e o vereador se recusava a entrar no elevador se a vereadora estivesse dentro. Havia um claro clima de hostilidade entre os dois. A polícia, Nonato, trata com cautela essa hipótese, mas ela faz parte das apurações do caso, porque está há muito tempo sem solução, 616 dias, como eu falei, e a polícia está com o leque dela aberto e essa hipótese, ela existe de apuração, né? A outra hipótese que está em investigação é aquela de que o Domingos Brazão, que é um ex-deputado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tenha sido o mandante do assassinato da vereadora do PSOL, Nonato. Seria uma hipótese alternativa, trabalhada pela Polícia Civil do Rio, de um eventual envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro. Essa é a informação. Perfeito, perfeito, que a gente vai continuar, obviamente, acompanhando.